Olha, em pleno sol de domingo, 29 de dezembro, nós estamos aqui dando esse tratamento aos nossos postos. Dando banho, tomando banho aqui, esse é o tratamento dos nossos postos aqui, comida ali, como vocês podem ver no corpo, comida, banho duas vezes ao dia, olha o outro porco ali, a gente pode mostrar para vocês aqui, aqui é o porco, é o porco fiatã, com durosa, esse porco aqui, a gente tem que dar banho duas vezes ao dia, porque para os postos não infartar, devido ao peso, né, cada um tem algo em torno de 110, 120, 130 quilos, então a gente tem que dar esse banho todos os dias, de manhã, de tarde, para os postos se criarem sadios, né. Criar sim, criar com responsabilidade, criar com zelo, né. Meus amigos e minhas amigas internautas, o pessoal que está nos vendo através do nosso canal no YouTube, esses porcos aqui a gente pegou tudo novinho, com quatro meses, hoje essa porca tem quase 16, quase 16 meses, agora tivemos um problema com essa porca, né, na verdade ela já vai, o porco já vai pegando a mesma aí, por cerca de quatro vezes, pegou em setembro, pegou em outubro, em novembro e ultimamente agora em dezembro. O pessoal diz na gíria popular que essa porca seria maninha, né, maninha, porque ela não reproduz, mas ele chama maninha que seria estéreo, sei lá, então a gente, a gente observou, né, que realmente ela, o porco pegou a mesma já por quatro vezes e ela não ficou prenha, é ter algum problema, né, aí a gente vai ter que vendê-la para o abate, para que a gente possa colocar outra porca que seja realmente reprodutora, né, que seja realmente capaz de reprodução. Então tá aí, esse é o nosso tratamento aqui, na cidade de Picuí, Paraíba, na zona rural de Picuí, no sítio Vazia da Cruz, esse é o nosso tratamento aos nossos pocos, para os amigos e amigas aí do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook. Esse é o banho. Então, a gente vive numa região totalmente pobre em termos de situação hídrica, mas aqui essa água que nós estamos dando banho nesses porcos, ela vem de um poço Amazonas aqui, das margens do rio que desce para a serraria, o açude que abastece a cidade. Então, esse rio aqui ainda tem um lençol freático muito bom, que dá para a gente usar aqui essa água no chiqueiro aqui dos nossos porcos. Um abraço, meus amigos e minhas amigas do nosso canal no YouTube, e até o nosso próximo vídeo. Vamos encerrar com essas imagens lindas aí desse tratamento aqui de porcos no sítio Vazia da Cruz, aqui no município de Picuí, Paraíba, terra da carne de sol. Picuí, paraíba, terra da carne de sol.